Olá a todos e todas, estamos aqui mais uma vez pelo canal do YouTube Educação Araucária para conversar um pouquinho hoje de forma diferenciada. Trazemos aí conosco dois profissionais de renome nacional, o professor Vicente Falcão, do Espírito Santo, e o professor Israel Boniak Gonçalves, é isso mesmo, né professor? É um nome diferenciado que também está ali com a gente, também do Rio Grande do Sul, é isso? Santa Catarina. Santa Catarina, porque tem tanta gente que a gente está conversando ali, de Santa Catarina, para dialogar um pouquinho conosco em várias pautas, mas principalmente no foco da formação continuada e da educação infantil. Lembrando que a educação básica ali, principalmente nesse momento de pandemia, nós sabemos que a educação básica, ela está sendo cobrada de um modo diferenciado, né, hoje com as atividades remotas, que é o que o município de Araucária está fazendo, e aqui para a região do Paraná, a maioria também é com atividade remota, sabe professor Vicente, professor Israel. E a gente fica naquela grande pergunta, né, a educação infantil, como trabalhar com a educação infantil? Então, nesse sentido, eu vou passar a palavra primeiro ao professor Vicente, para que ele se apresente, fale um pouquinho do seu profissional, depois ao professor Israel, para que a gente possa começar com muitas perguntas que vieram para mim, muitas dúvidas, não só dos profissionais da educação, mas também das famílias. Fizemos duas pesquisas já, enquanto rede municipal de ensino, para ver as principais dificuldades, os maiores problemas que nós estamos tendo em relação a essas atividades remotas. Então, passo a palavra ao meu querido amigo, profissional, professor Vicente Falcão. Muito obrigado, obrigado Adriana, obrigado aí pelo convite, vai ser uma honra, uma satisfação enorme falar para os professores da rede de Araucária, e rapidamente, assim, o Vicente trabalha há mais de 20 anos na área de educação, começamos com formação continuada, depois começamos a fazer congressos, 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 muitos cursos, sempre presenciais, muita coisa no presencial, e minha formação é na área de administração e na área de educação, fiz mestrado primeiro na área de administração, com várias formações na educação, e aí o mosquitinho mordeu e foi entrando, foi entrando, a gente foi mestrado, agora no doutorado, enfim, muitas contribuições nesse Brasil inteiro, hoje eu trabalho com mais de 800 palestrantes também na área de educação, com formação continuada, com cursos para escolas, faculdades, prefeituras, enfim. Então, é uma história de vida voltada para a formação de profissionais da área de educação. Então, muito obrigado pelo convite, espero contribuir, espero trazer um monte de novidades, um monte de coisas legais para vocês, e muitas novidades a partir de agora, na formação continuada dos nossos professores no Brasil e no mundo. Muito bom, professora, eu fico muito feliz de poder passar um pouquinho da sua tarde, da tarde do professor Israel, compartilhando alguns conhecimentos, trocando experiência, que eu acho que a função do professor é essa, trocar experiência, fazer o diferente com aquilo que a gente já tem de conhecimento, aquilo que a gente aprendeu nas nossas academias, na formação presencial, na sua formação enquanto profissional, mas que nós, enquanto serviço, também temos que ter enquanto formação continuada. Então, eu passo a palavra ao professor Israel, para que se apresente, para que a gente possa começar aí o nosso bate-papo. Boa tarde, primeiramente, quero dizer que, para mim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse momento que, de certa forma, está sendo proporcionado devido à crise que a gente tem vivenciado. Eu moro em Capinzal, Santa Catarina, e atualmente sou pesquisador na área da infância. Desenvolvo o doutorado, estou no final do doutorado, também na área da educação infantil, porque eu fiz uma formação, primeiramente, em filosofia, psicanálise, neurociência, e atualmente, no doutorado, eu tenho, então, desenvolvido um projeto de pesquisa, então, na educação infantil. Trabalhei como professor durante muitos anos, e coordenador de curso magistério, fui secretário de educação aqui no meu município, e atualmente trabalho com as abordagens relacionais, né? Então, desenvolvi um estágio em Stanford, na Inglaterra, e o meu último estágio, então, foi em Reggio Emilia, né? Uma cidade ali do noroeste da Itália, que em 1991 foi eleita pela revista Newsweek como tendo a melhor educação infantil do mundo, né? Então, Reggio Emilia se tornou uma referência mundial em educação, e faz parte aí do meu objeto de pesquisa. Novamente, então, é um prazer estar aqui com a professora, e hoje a secretária de educação, a Adriana, dividindo esse momento aí com os educadores, e com o meu grande amigo, Vicente Falcão, né? Uma referência aí nacional em formação de professores, né? Aproveitando essa sua deixa, professor Israel, eu vou fazer uma pergunta já para o Vicente, né? Primeiro, as gratidões a gente vai fazer agora, e também no final, mas assim, enquanto formador, enquanto profissional dessa área, que tem lidado com todas as redes de ensino do país, professor Vicente, é uma curiosidade apenas para contextualizar aí os meus professores de Araucária, de onde você surgiu, por que eu estou conversando contigo, né? Eu tenho assistido muitos congressos, o Congresso Brincar, fui convidada pelo senhor para estar fazendo uma fala aí no Espírito Santo, com o Jimmy, há um tempo atrás, para contar um pouco da experiência de Araucária, e ali a gente se estreitou um pouco na nossa amizade, no nosso relacionamento enquanto profissional da educação, e a gente percebe, assim, que o norte do trabalho de vocês é com congressos, congressos pagos, são congressos aí de gestor, de inclusão, jornada pedagógica, e eu sou encantada pelo Congresso Brincar, não é à toa que eu pedi muito pelo professor Israel aqui hoje. Por que que vocês, enquanto empresa, instituição aí, têm aí disponibilizado tanto conteúdo online e gratuito para nós, enquanto professores de todo o Brasil, ao invés de vendê-los? Porque eu faço grupo de diversos, grupos de WhatsApp aqui, e eu tenho observado muito, venda por X reais para ter o certificado, etc e tal, e eu tenho percebido, eu não sei, acho que são duas vezes por semana que vocês estão fazendo lives ao vivo aí, então eu queria que você comentasse comigo um pouquinho como que está sendo esse processo, né, e por que disponibilizar gratuitamente para todo o Brasil esses cursos online. E para nós também, né, professor? É, na verdade, vocês chegaram até por esse processo das lives também, né? É, mesmo. Professor Adriana, olha só, primeiro, que assim, ninguém esperava essa ruptura das formações continuadas, ó, eu vou falar para você que nós temos mais ou menos umas 20 a 25 formações continuadas grandes em redes de ensino que foram paralisadas nesse momento porque não dá para juntar as pessoas, não podemos fazer isso. E aí, como fazer? O que fazer? Entendeu? Temos que nos reinventar. Começamos devagar fazendo alguns cursos online, algumas coisinhas, mas, até porque os professores tinham muita resistência com o online, né, geral, uma resistência muito grande. E aí, o que que acontece? eu comecei a ver uma enxurrada de lives, de cursos, isso acontecendo com uma qualidade muito ruim, sabe? Com umas coisas enjoadas, lives que eu não conseguia ficar 10 minutos nela, porque, meu Deus, aquela coisa cansativa, a gente lendo na live, assim, aquilo me deixava em pânico. E aí, com a minha equipe, olha, peraí, está tudo errado, eu acho que a gente pode fazer isso de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais estruturada, nós temos os melhores palestrantes do Brasil com a gente na área de educação, vamos fazer diferente, começamos a estudar, 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 tá, mas nós vamos cobrar quanto por isso, Vicente? Opa, peraí, você acha que nesse momento que está todo mundo assustado, gente perdendo emprego, aquela coisa toda, as pessoas vão comprar isso? Eu falei, não, está todo mundo ajudando de uma forma, qual vai ser a nossa forma? como é que o Instituto Conhecer, como é que o Vicente Falcão e como é que toda a equipe da Máxima Eventos pode ajudar nesse período de pandemia? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esse projeto e nós vamos doar gratuitamente esse projeto para o Brasil inteiro. Nós não vamos cobrar um real, eu vou convidar os maiores palestrantes do Brasil, os maiores especialistas, começamos com a educação infantil, porque todo mundo queria a educação infantil, achar que a educação infantil era a mais importante para a gente naquele momento, e vamos fazer esse processo, vamos tocar isso, e aí convidei o Israel, Israel, me ajuda a fazer um trabalho legal na educação infantil, vamos trazer alguns palestrantes tops, mas olha, nós não temos recursos agora, nós temos que investir em plataforma, isso e aquilo, vamos fazer um negócio bacana, legal, diferente, e aí começamos, só que em todo o começo eu bati na tecla, eu não quero chover no molhado, eu não quero blá blá blá, eu não quero, sabe, discutir sexo dos anjos, não, eu quero questionamentos, eu quero profundidade, eu quero montar efetivamente uma aula, algo fantástico, algo que vai contribuir significativamente para todos os professores, para toda a comunidade educacional, e essa foi nossa meta, foi nossa missão, o projeto começou, 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 a cada dia ele triplica aí a quantidade de usuários, de pessoas que estão conosco, acompanhando, seguidores, e eu não vou mentir para você, eu acho que esse projeto não acaba, sabe, mesmo depois que tudo voltar ao normal, as lives pedagógicas do Congresso Brincar continuam, e o mais importante, professora Adriana, eu estou conseguindo trazer alguns nomes maravilhosos para as nossas lives, que muita gente não conhecia, entendeu, profissionais assim, que são fantásticos, que a gente sabe da capacidade deles, são maravilhosos, e o Brincar acabou sendo uma janela para que esses profissionais também pudessem mostrar o seu trabalho para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, e eu acho que a missão está sendo cumprida, então hoje nós fazemos as lives do Congresso Brincar todas as segundas, perdão, todas as quartas e sábados, duas vezes na semana, sempre às 16 horas, e aqueles profissionais que não conseguem nos acompanhar online, por qualquer que seja o motivo, elas estão no nosso canal do Facebook e YouTube do Congresso Brincar, gratuitas, livre para usarem, para estudarem, para poder se aprofundar, enfim, e é o que está acontecendo, diversos grupos de estudo no Brasil inteiro estão usando as lives do Congresso Brincar para as suas formações, e nós estamos conseguindo. Professor, e aí você tem certificação também, porque é uma ferramenta importante para os nossos professores, não só de Araucária, mas para todos os outros das redes aqui de ensino, de todo o Paraná, só para contextualizar, professor Israel e professor Vicente, essa live aqui nós vamos compartilhar, né, para todo o Paraná, que vocês vão estar sendo aí assistidos, então assim, haverão sim outros profissionais que estarão ali linkando, entrando em contato, para receber certificação, informação continuada, né, em relação a isso. Aí, se você pudesse só para contextualizar, informar, como é que é esse acesso ao certificado, quem que certifica, como é essa certificação, para que a gente possa entrar aí, de fato, na nossa formação que estamos aí todos aguardando, em específico. as lives do Congresso Brincar são um presente para todos, é de graça, não paga nada, não tem custo nenhum, se vocês entrarem nos nossos canais, estão todas as que nós já fizemos lá, todas, todas gravadas lá automaticamente, e nós emitimos um certificado exclusivamente para quem participou online, online. Então, se a pessoa participou online, ela, no final, sempre, né, na metade ou no final, eu, em algum momento, eu lanço um link, ó, o certificado de vocês estão aqui, aí a pessoa baixa aquele certificado automaticamente, é na hora, entendeu, não tem essa coisa de assistir depois, não, nosso é um presente, então, nós valorizamos aqueles que estavam presentes com a gente na audiência ali, por isso que dá duas mil, três mil pessoas nas nossas lives, ótimo, e aí a pessoa entra, pega o certificado, ah, mas eu assisti dois dias depois, três dias depois, não, o certificado é exclusivamente, essa foi a forma que nós conseguimos de, né, de criar um envolvimento aí grande com esses profissionais e fazer dia de estudo mesmo, entendeu, então, as redes de ensino hoje, sabe que os nossos certificados, a pessoa só recebe se efetivamente participou da formação, e tem todas as instruções no nosso Facebook, no Instagram, tá tudo lá, muito fácil, muito, né, e o certificado também é um presente, diferente de algumas lives por aí que estão vendendo certificado, a nossa não, a nossa só recebe o certificado se você estiver com a gente online. Bacana, vamos fazer uma pergunta para o professor Israel, para que as meninas também descansem um pouco, né, professor Vicente, a Vládia e a Simone que estão nos acompanhando aí, fazendo a tradução em tempo real conosco, agradeço as minhas meninas da rede municipal de Araucária, e os meninos também que estão cuidando aí da parte do TI, o Ricardo, o Kleber, e toda a assistência ali do Departamento de Articulação Pedagógica, por meio da Diretoria Executiva de Ensino, que queira ou não queira, para acontecer tudo isso aqui, né, professor Vicente, tem que ter muito trabalho nos bastidores, só para vocês terem uma noção, nós estamos desde a 1h20 conversando para começar a nossa live a partir das 2h da tarde, né, então, agora são 2h21, a gente já está com um tempinho, mas tudo antes tem todo um namoro, um diálogo, para que aí a gente consiga trabalhar de forma mais coerente em relação à formação efetivamente. Professor Israel, os meus profissionais estão muito chateados no aspecto de que eles estão longe de suas crianças. A sala de aula, enquanto formação de grade curricular, formação de graduação profissional que nós tivemos nos cursos de licenciatura, não existem mais nesse momento, porque tudo que a gente aprendeu em sala de aula como ser professor, eu sempre brinco assim, meninas, pensem, a profissão de professor é aquela que a gente tem um exemplo, porque nós vivemos em bancos escolares durante quanto tempo? Então, você tem ali o exemplo do bom professor, você tem o exemplo daquele professor que tem um diferencial, você tem vários exemplos, e de repente para-se tudo. A educação infantil, por sua vez, tem uma pegada, você sabe muito bem que eu sou muito contra essa questão de apostilamento nos aspectos de que a criança fica robotizada, sem criatividade, estamos aí numa, era um ano de muita colheita com a BNCC, as competências e habilidades socioemocionais, sou da área da educação infantil, tenho um, é gestão e educação infantil, é meu carro forte, alfabetização ali, então, assim, eu vejo que tudo isso traz uma, uma quebra de ruptura e um dizer não ao comodismo, né, nós estamos que, nós estamos tendo que nos reencontrar enquanto profissional. E aí fica a grande pergunta, para a gente começar, como diz o Vicente, tem que ser taxativo para que a audiência vá lá para cima. o que fazer na educação infantil nesse momento, professor? O arroz com o feijão a gente já está até fazendo, mas eu sei que tem essa vasta experiência através dos seus estudos, do seu conhecimento e que todos os dias a gente tem que buscar esse conhecimento, ele nunca para, isso é fato, o que que você quer dizer aí para os meus professores que estão ali, os nossos professores do Brasil todo, periodicamente se questionando, será que o tempo está sendo adequado, será que não estão prejudicando a criança, será que ela não está muito na tela do celular, fala um pouquinho aí sobre essas experiências diante de todas as formações que você já fez em outras redes de ensino, até mesmo nas Undines aí da vida de todo o Brasil, com o Vicente também nos congressos, o que que você pode dizer para nós entre, em relação a isso, a educação infantil durante esse período de pandemia, o que que a gente pode tirar de bons frutos? Fiz muitas perguntas, mas tudo bem. Não, foi excelente a sua contextualização. Eu acho que a primeira questão que a gente deve colocar em xeque, e isso acho que faz toda a diferença para o cenário que a gente está vivenciando, é reconhecer que nós tivemos grandes avanços na educação infantil nas últimas décadas, e a gente não pode retroceder nesse processo. E dentro desses grandes avanços, o primeiro está num conceito de infância que a base traz, que é fundamental, e toda uma estruturação, que parte dos eixos norteadores, que são interações e brincadeiras, até os direitos de aprendizagem de uma criança. de certa forma, se a gente se atenta à base, isso nos traz um pouco mais de ânimo diante do contexto que a gente está vivenciando, porque quem olha a educação infantil pelo olhar do ensino fundamental deve estar sofrendo muito nesse momento. E essas duas palavras são chaves. Educação infantil é uma coisa, ensino fundamental é outra. A LDB, ela é completamente contra uma ideia de instrução dentro da educação infantil. E, de certa forma, isso vem ampliar um conceito fundamental, que é o conceito de currículo na educação infantil, e nos dá um direcionamento do que fazer nesse momento. Porque a base não foi feita para esse contexto que nós estamos vivenciando. Mas ela continua sendo norteadora. E aí é que está a grande questão. No novo conceito de criança que nós temos na base, essa criança é protagonista, ela interage e modifica e cria uma cultura. Então, ela não é passiva diante do processo. E por isso que eu digo que a gente não pode retroceder nisso. A gente não pode querer dizer que nesse momento, agora, tudo aquilo que nós caminhamos nos últimos anos, a gente coloca a perder porque agora nós estamos diante de um contexto novo. E aí, diante do que fazer, se a gente tem em mente e tem clareza de que o contexto nos permite trabalhar questões que, a princípio, não são conteúdos, mas fazem parte do currículo da criança, isso pode nos ajudar muito. Ter clareza do que é um currículo na educação infantil. O currículo na educação infantil, ele se confunde com a vida da criança. Então, desde o momento que ela acorda, se eu não permito que essa criança se estenda na cama a manhã toda porque está dormindo muito tarde, se eu cuido da alimentação dela, se eu cuido da higiene pessoal dela, se eu busco uma diversidade de ações onde essa criança se alimente, cante, brinque, desenhe, pule, corra, se frustre, se alegre e assim por diante, eu estou cumprindo com grande parte esse currículo para não correr o risco de, na tentativa de desenvolver atividades dirigidas, colocar essa criança então numa mesinha sentada com papel e ela vai ficar frustrada, vai frustrar a família, vai frustrar o educador que está tentando trabalhar dessa forma e no final de tudo isso aí a gente coloca um risco enorme de que isso se torne um problema a mais e essas crianças vão no final desse processo ficar na frente da televisão e aí na frente das telas. aí se nós temos o agravamento de um problema porque aí nós vamos perder repertório, essas crianças vão perder o desejo de interpelar a vida, de interpelar o mundo porque a TV, os celulares são muito dinâmicos e quando ela olhar para fora e ver o mundo ela vai achar isso tudo muito estático. Então é importantíssimo nesse momento reconhecer a importância de se compreender o que é um currículo na educação infantil deixar de lado uma visão escolarizante conteudista classificatória e nesse momento de certa forma colocar tudo o que está acontecendo dentro de um viés onde uma relação se estabeleça na qualificação desse cotidiano qualificar dia a dia a vida dessas crianças em relação então a sua família ao contexto que ela está vivenciando e é claro não privá-la da relação com a instituição educacional mas sim qualificar o olhar para esse momento que nós estamos vivenciando. Perfeito, professor. E aí aproveitando a fala do professor Vicente ainda para o senhor professor Israel e esse brincar essa brincadeira nesse momento de pandemia ou quarentena ou distanciamento social o que o pai pode estar ali também proporcionando e auxiliando nós enquanto educação porque assim tem muitos pais que já falam essas atividades remotas com os meus filhos o ano está perdido como que eu vou ficar fazendo uma atividade ali outra lá sendo que era o cara só para contextualizar um pouquinho nós organizamos de forma a rotina da criança a gente pede muito para explorar os espaços do ambiente da casa explorar os espaços a natureza bem nessa pegada mesmo como o professor já falou da questão do currículo da base ali e resgatando principalmente o seu eu enquanto sujeito enquanto alguém que está dentro de um de uma família seja ela da estrutura que for então como que o professor pode estar auxiliando esses pais que é uma pergunta até que vai para os dois como que esse professor ele pode estar ali organizando brincadeiras e uma rotina diferenciada nessas atividades remotas mas que também os pais tenham o seu tempo porque você bem falou a questão do tempo que essa criança dorme essa rotina que deve ser organizada dentro da família precisa ser o que? organizada em conjunto onde várias pessoas estejam ali contribuindo para que essa criança se sinta também dentro desse período histórico que estamos vivendo aí dentro desse contexto parte de uma história uma história da família uma história de um mundo uma história de uma sociedade que vamos ter que construir juntos então a pergunta que fica é qual a importância desse brincar para essas crianças não só as crianças que a gente sabe que se organizam mas também a criança da inclusão a criança que tem dificuldade de aprendizagem como que a gente pode estimular isso um tempo adequado um tempo que não seja adequado essa questão da rotina para a criança como é que você pode sugerir aí para nós educadores É fundamental para a criança reconhecer um ambiente organizado quando eu digo organizado é onde ela ela se sinta protegida amparada e ao mesmo tempo ela sinta que existe em torno dela um ambiente para esse desenvolvimento é claro que quando eu digo se sentir eu falo de uma perspectiva subjetiva ou seja eu quero dizer que quando você trabalha com uma criança e o mínimo de espaço que você tem você consegue organizar dentro de uma rotina você organiza dentro dela as emoções dela você organiza o sentido das coisas para ela né então eu quando penso em rotina em organização aqui eu não penso em algo restrito eu penso em algo que deve estar sendo revisto né porque tem que ter uma atenção contínua a tudo que está acontecendo mas eu penso assim que há a necessidade de se pensar no que vai se fazer e como você vai fazer eu não posso ser tocado nesse momento pela contingência do que está acontecendo né acordar sem ter o mínimo de ideia do que vai acontecer e do que eu vou fazer até porque para estimular um ambiente onde essa criança pode brincar eu preciso de certa forma preparar um ambiente para isso eu não estou falando aqui de potencialidades materiais não eu estou falando verdadeiramente em dispor o ambiente para que isso aconteça essas experiências aconteçam e essa palavra brincar e aí eu acho que é importante no Brasil a gente dizer meia culpa porque nós temos que ser humildes ao ponto de reconhecer que ainda nós temos muito que evoluir na ideia do que é brincar na educação infantil uma criança se constrói enquanto brinca todo o processo subjetivo de construção de uma representatividade da vida na infância vem através do brincar e não é o brincar como oposição ao trabalho não essa é a grande questão nós temos um equívoco ao pensar brincadeira por uma perspectiva utilitária na vida como se a brincadeira fosse um momento de dispersão da criança e para que em outros momentos ela retorne ao momento de aprendizagem isso é um problema porque hoje nós sabemos que as matrizes de desenvolvimento de uma criança elas são muito bem consolidadas através do brincar e tem um detalhe qualificar o olhar por brincar é diferenciar do que é brinquedo dentro da concepção adulta que isso é grave brinquedo para a criança é o que ela usa para brincar não é aquilo que a indústria diz que é brinquedo então isso já facilita meio que a mim porque hoje quando a gente fala em brincar heurístico então se a mãe em casa tem uma panela se ela tem tampa de panela se ela tem objetos que podem ser utilizados à disposição da criança por mais simples que sejam por exemplo na mão da criança um pouquinho só de imaginação vira um brinquedo e inclusive há muitas instituições que já vêm desenvolvendo atividades para de certa forma se despremer daquilo que a indústria diz que é brinquedo até porque há uma limitação nesse processo há muito pouco de imaginação nisso para justamente trabalhar com material não estruturado ou justamente com materiais que a gente pode colocar no âmbito então desse brincar heurístico então a gente pode a partir disso aí começar a pensar esse brincar como algo que é estrutural na vida da criança mas que acima de tudo é nesse momento que ela está vivenciando o primordial o principal essa criança vai sair da educação infantil vai ter no mínimo aí 12 anos de fundamental e médio então o Malaguzzi dizia uma coisa importante que é um dos fundadores de Reggio Emília né se nesse momento que a criança está vivenciando a educação infantil de certa forma ela não conseguir construir uma linguagem que seja mais científica mais lógica ela vai ter tempo para isso porque a estrutura científica e lógica ela está sendo construída enquanto ela brinca isso é que é o mais importante né então quando uma criança vou citar um exemplo simples quando uma criança brinca aqui com pedaços de objetos e tenta classificar montar e assim por diante ela está construindo conhecimento que nesse momento talvez fique sem uma linguagem específica que é própria da ciência que é o que a gente diz aí um conhecimento sistematizado mas no momento certo isso vai acontecer então uma criança que brinca hoje tem um ambiente saudável ela de certa forma está tendo sim o recurso o subsídio necessário para essa fase então é aquilo que eu coloquei é respeitar o conceito de infância nesse momento porque se a gente for seguir a pressão da sociedade dos pais que tem um olhar positivista da educação nós vamos desprezar todos os estudos toda a fundamentação pedagógica que nós temos hoje que nos impõe a necessidade de garantir esses direitos elementares da criança então quando a base fala em conviver brincar participar explorar expressar-se e conhecer-se não é à toa que isso está ali isso está ali para tentar garantir a integridade desse processo que estava sofrendo dentro da história primeiramente de uma perspectiva que era assistencial e depois que é o que é o problema mais grave no Brasil hoje uma perspectiva escolarizante o mais grave no Brasil hoje não é a perspectiva assistencial é a perspectiva escolarizante da educação infantil então nós devemos educar o nosso olhar para isso e a minha preocupação sempre foi eu acho que de toda a nossa rede você sabe professor Israel como organizar uma atividade remota na palavra ser atividade remota mas que lá no chão da casa seja brincar com os talheres dos pais construir objetos não estruturados de forma industrializada como bem o professor falou essa busca incessante de fazer com que a criança se perceba enquanto sujeito que tem opinião e que tem criatividade que isso não pode ser podado porque na educação infantil é isso mesmo que a gente prioriza e privilegia que a criança se conheça que a criança conheça o seu potencial como a BNCC traz claramente todos esses conceitos e buscar assim que dali para frente ela tem uma estrutura cognitiva para que consiga através de uma linguagem já fundamentada e organizada porque ela é dona de si ela é dona da sua realidade ela conhece os seus limites corporais psicológicos até onde que eu posso ir por onde eu preciso chegar para que aí sim ela consiga entrar nesse conhecimento sistematizado que a gente fala que é preciso fundamental muito, muito esclarecedora a sua fala muito, muito boa e vamos continuando aqui então agora eu vou para o Vicente para você tomar uma aguinha e a Simone também ali ficar mais tranquila diante da nossa pergunta falando pegando esse gancho do professor Israel Vicente você está com o microfone fechado tá? Posso fazer uma pergunta ao Israel? Pode, pode então vamos o Israel tem uma definição que eu acho fantástica e sou fã e admiro muito o trabalho dele e Israel explica um pouquinho porque nós estamos falando de rotina na vida da criança na vida do brincar hoje o nosso aluno está em casa e os professores estão alguns professores de ensino fundamental estão bombardeando de atividades na educação infantil precisa se tomar com muito cuidado com isso depois eu quero que você fale um pouquinho sobre isso daí mas olha só existe uma rotina mas temos que lembrar que o nosso lembrar os professores principalmente da educação infantil que nós temos um aluno que está em casa ele é aluno dele mas nesse momento ele está em casa com o pai como equilibrar essa rotina no enfiar um monte de conteúdo um monte de atividades e alguns pais alguns professores inclusive querem transferir para os pais essa possibilidade de ensinar então eu gostaria muito que você deixasse muito claro o que é a rotina do nosso aluno em casa o que é que o pai tem compromisso e de quem é a missão de ensinar a sua fala é perfeita Vicente eu acho que isso tem que estar muito em cena hoje primeiro chegou o momento acho que do mundo inteiro conhecer a importância de um professor e a gente tem que se dar esse valor os pais não são pedagogos a não ser aqueles que tem formação para isso eles são pais e tem dentro do núcleo familiar seja qual for a sua realidade graus de referência que são diferentes então da referência do que é um educador e quando eu digo que a gente tem que se valorizar é que não dá para transferir isso o olhar do pedagogo é de alguém que tem ciência de quem apurou uma prática ao ponto de ter o refinamento que a ciência nos oferece então o olhar do educador diante de uma atividade é um olhar refinado e por isso as atividades são vistas por mais simples que seja uma atividade ela tem uma complexidade do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo motor de uma criança e a gente não pode de um momento para o outro exigir que os pais tenham esse mesmo olhar então quando a gente diz não essas crianças são as crianças da minha turma mas agora elas estão no ambiente da família a gente já começa por isso que eu disse assim orientar as famílias numa perspectiva em que elas qualifiquem esse cotidiano e essa rotina é extremamente coerente e é o que a gente pode fazer de melhor nesse momento tudo aquilo que eu tentar de certa forma direcionar para a família que a princípio envolve conhecimento prévio uma experiência uma bagagem de quem já tem chão de creche e agora a gente quer de certa forma exigir que aquilo ocorra na família vai ser extremamente frustrante para as três partes para a criança para a família e para você como educador então facilitar as coisas do ponto de que a gente de certa forma nos limite ao ponto de ter a coerência de reconhecer o que a família tem condições de fazer e mais do que isso gente nós estamos vivendo num contexto único na história sem precedentes né se é um contexto único sem precedentes não existem certezas não existem receitas mas a prudência nesse momento é fundamental eu estou recebendo diariamente relatos de famílias de crianças que estão passando por um momento de frustração muito grande porque aquilo que está sendo proporcionado está um pouco além do que eles podem nesse momento oferecer e é frustrante isso então assim eu acho que a escola a educação não pode estar ausente ela tem que mostrar a sua identidade o tempo todo e a sua função principalmente nesse momento né em termos de orientação mas cuidar muito inclusive com esse tipo de atividade que é proposta porque nós temos uma diversidade muito grande no contexto real de cada uma dessas crianças e não dá para simplificar isso porque nós estamos cometendo um erro muito grande que é marginalizar o processo né então assim essas particularidades essas singularidades devem ser respeitadas então para que a minha proposta seja mais universal possível ela tem que ser muito coerente com essas fragilidades que surgiram agora que na minha concepção elas já existem há um bom tempo o que aconteceu é que esse momento evidenciou isso famílias que terceirizavam o processo educacional que não participavam do processo que de certa forma entregavam as crianças na instituição e viam buscar e nunca tiveram um olhar sobre isso nunca acompanharam o processo nunca tiveram uma atenção acerca de repente se veem agora postas nessa nessa posição difícil então eu acho que nada melhor do que cada profissional junto com a sua coordenação com a sua própria instituição que conhece bem o contexto né e eu acho que isso é fundamental ou seja cada escola tem um contexto cada turma tem um contexto muito próprio cada criança tem a sua própria realidade é fundamental que isso seja considerado né pra que a gente não não cometa o erro de achar que as coisas vão funcionar mecanicamente e não vão e vamos tentar né vamos tentar na medida em que nós tenhamos a possibilidade vamos criando então um canal de comunicação onde a gente vai trocando informações pra tentar aperfeiçoar esse processo eu acho que todo mundo que tentou apresentar algo com certezas com convicções proporcionar um conjunto muito grande de dúvidas até porque não é tão simples assim né professor Isael eu tô com as meninas da educação infantil aqui que estão congelando o que você tá falando elas estão assim encantadas as nossas responsáveis de núcleo lá na secretaria de educação fizeram várias perguntas assim que brilhantemente o professor tá discorrendo aí junto com o professor Falcão e a gente fica muito feliz de estar atendendo a expectativa não só dos professores mas também de estar tendo esse olhar enquanto sociedade a gente precisa conhecer da educação porque todo mundo gosta de falar de educação mas ninguém sabe a importância desse papel que é o do professor então é de fato o momento de buscarmos acho que algumas palavrinhas chaves o professor colocou aí identidade qual o papel da instituição dentro da sociedade a educação ela tem um papel que é único e esse papel único compete a quem? ao professor ele tem que ser o protagonista o professor ele não pode ficar aquém daquele contexto histórico que tá sendo passado salve exceções aquilo que a gente sabe que não tá no momento não é o ideal a proposta que estamos fazendo não é o mais correto né professor Vicente não vamos atingir de forma de qualidade a todos e todas mas precisamos mostrar que estamos aqui que somos protagonistas que temos sim o porquê porque senão pra que a gente precisa de professor a gente precisa de professor porque é ele que direciona nós e aí eu vou me incluir junto ele me direcionou hoje eu sou professora porque eu tive uma professora que falou você tem o TAP pra ser professora eu fui fazer outra graduação e voltei pro magistério perfeito perfeito da colocação a identidade nós eu tenho um professor chamado Jesus Martim Barbeiro eu não sei se vocês conhecem é um livro chamado Exercícios do Ver eu sou da área de comunicação também né e ele coloca muito isso que nós temos na sociedade ou tínhamos né a escola a igreja e a família hoje nós temos o que a mídia que gerencia tudo isso porque a família fica na frente da televisão hoje não é mais a televisão é o WhatsApp a internet a YouTube né e olha nós aqui aí nós temos a igreja que não não tá mais tão presente dentro das suas famílias haja vista o ritmo frenético da sociedade da nossa geração eu vou me incluir na geração todos nós aqui juntos e também temos aí o que o único que restou enquanto pilar da sociedade é a escola e a gente precisa bater no peito e dizer eu sou o professor eu estou aqui eu sou o detetor do conhecimento do que essa criança precisa aprender e muitas vezes eu vejo pormenorizado esse papel do professor então quando você fala dessa identidade de buscar de quebrar ruptura independente do que a gente está propondo nesse momento é falar estou aqui estou marcando território porque a educação ela não pode morrer o resto tudo pode acabar mas a escola ela precisa estar presente a todo momento hoje de manhã numa tese de doutorado de uma aluna da UFR que eu fui convidada a participar a gente estava falando das estruturas do prédio só para contextualizar a estrutura do prédio está sem vida agora por incrível que pareça eu tive prédio que quebrou os vidros sem aluno e não foi gente que foi lá vandalizar a estrutura do prédio porque é vivo isso tudo é vivo e se você ficar sem a vivência dessas crianças o prédio está sentindo falta porque o prédio também é um pelo outro é um DNA a educação o DNA está no nosso no nosso sangue aqui né então assim eu fico muito feliz com essa sua fala dessa identidade dessa dessa situação em que a gente precisa se colocar enquanto protagonistas porque é a fala que eu vou fazer que eu ia perguntar para vocês dois e aí como é que fica essa formação continuada em serviço dos professores vai haver mudança nesse contexto sei que o Vicente colocou um pouquinho que as lives provavelmente continuarão a gente sabe que os professores estão aprendendo um pouquinho mais do que é educação à distância lembrando que educação à distância ela tem um formato ela tem uma legislação própria e não é o que a gente está fazendo aqui porque eu sou estudiosa também da educação à distância e não é isso que a gente está fazendo aqui precisa de toda uma formatação mas independente disso professor Vicente professor Israel como que nós professores vamos aí pós pandemia entrarmos dentro de uma sala de aula ou até mesmo estudarmos nos aperfeiçoarmos se não através de conhecimentos porque não vai voltar isso aqui tudo não vai voltar a gente sabe que a educação ela vai ter atividade presencial no futuro as formações continuadas deverão acontecer no meio ou de serviço conforme cada rede chama mas como que nós professores podemos nos ressignificarmos enquanto sujeitos diante dessa vivência que estamos tendo acho que eu vou passar um pouquinho a palavra para o senhor Vicente aí a gente cumprimenta aqui professora Adriana eu quero só fazer duas considerações que é o seguinte primeiro a live é praticamente um evento olha quanto que a gente está conversando falando para chegar nesse momento quanto a gente já passou então assim muda a nossa rotina horário isso aquilo gravação estrutura é um evento eu costumo dizer que a live uma live bem feita bem estruturada com gente que tem compromisso de fazer de levar conteúdo é um evento segunda contribuição é nunca se deu tanto valor ao professor como nós estamos tendo agora então eu acho que isso até é um ponto muito positivo para a nossa categoria sabe porque todo mundo fala de educação é discurso é bonito é legal falar de educação é ótimo mas esse momento que nós estamos passando essa sacudida deu efetivamente aos pais uma nova visão um novo conceito do que é efetivamente ser um professor e quantos professores vou colocar meus vizinhos vizinhos de porta do meu prédio ali do andar aí eles como eles estão assim Vicente como que a professora do meu filho dá conta de 30 alunos se eu não dou conta dele em casa e é meu filho é minha cria tá aqui faça ideia 30 numa sala de aula pra você ver como é que é eu acho que a professora tinha que ganhar mais que ela ganha pouco educação ganha pouco né pela complexidade que é o ensinar e ele sente não se me ensinar eu não consigo falar mas não é a sua função essa mas eu não consigo não consigo é difícil essa interação ótimo então esse momento todo também tem outro ponto de vista pra nós que trabalhamos com formação somos professores estamos na universidade estamos na academia nós hoje não estamos fazendo a educação à distância nós estamos fazendo a educação remota o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso essa aproximação com os pais com a casa é um processo remoto que nos foi forçado a fazer é eu vou eu vou lhe falar uma eu fiz a abertura do ano letivo ano que ano passado no no município na Bahia e eu falei exatamente sobre isso professor a gente precisa se atualizar nós precisamos conhecer melhor as mídias a tecnologia assim uma meia dúzia de professores estava rindo no fundo que nada isso nunca vai acabar eu sou professor aqui minha especialidade é matemática eu sempre vou ter que ir no quadro lá ensinar matemática nunca vai ser substituído pelo computador como é que vai ensinar matemática pelo computador como é que vai ensinar a língua portuguesa pelo computador ah não dá olha o que que nós estamos vivendo hoje né então o que que aconteceu com a educação e o que que aconteceu com a formação continuada o que que vai acontecer os cursos os congressos os eventos presenciais as formações presenciais a universidade não vai acabar mas nós estamos recebendo como se fosse um uma aceleração nós aceleramos quase 10 anos aí se a gente parar e foi forçado a educação no Brasil inteiro deu um avanço tá fazendo certo tá fazendo errado tá fazendo bem feito não é essa questão mas como que os professores agora principalmente alguns que estavam estacionados estão tendo que se movimentar estão tendo que aprender a usar o Zoom a usar o Meet usar isso usar outras ferramentas quantos professores que não sabiam pegar um celular e fazer uma selfie fazer um vídeo pra usar mudou isso você quer ver uma coisa como será essa escola nova que vai chegar no final da pandemia não podia usar o celular e que agora vai poder o ano passado né professor proibido usar celular agora entra com o celular como não entendeu uma charge agora tem grupo agora tem o WhatsApp agora o professor interage agora os alunos mandam informação agora os alunos estão fazendo trabalho pelo WhatsApp entendeu olha só as mudanças que nós tivemos então assim alguns discursos caíram por terra uma nova prática um novo modelo tá vindo por aí então assim na minha opinião não é não só minha como de outros grandes formadores grandes nomes como o novo e mais uma série de outros o que que acontece nós vamos ter um avanço muito grande na educação na nossa forma de ensinar entendeu então vamos voltar as formações continuadas depois desse processo vamos só que a tecnologia entrou na veia a tecnologia tá no sangue agora não tá mais pra fazer eu tínhamos formações que os professores não aceitavam fazer atividade como é que vai ser agora ó existem duas três aulas que estão lá na plataforma no curso vocês vão assistir a aula tem atividade tem exercício tem trabalho pra entregar que vocês vão colocar na plataforma na semana que vem a professora vai aparecer pra tirar dúvidas pra fazer uma explicação e tirar dúvidas vai tá todo mundo ali e esse é o processo habitual mas Vicente vai ter presencial de novo? vai o ser humano nós professores precisamos de ter esse contato de tá junto isso não vai acabar só que vai mudar o formato o formato das formações continuadas vai ser o outro agora vai ter o presencial mas o tecnológico que era 10% inverteu o tecnológico vai ficar 50% eu tô pra dizer que vai ficar meio a meio a partir de agora nesse período o presencial é zero a não ser o remoto como nós estamos aqui entendeu? mas nada vai substituir a figura da gente estar lá presente só que agora mudou esse conceito mudou essa estrutura mudou a formação continuada mudou a forma com que os professores pesquisavam e olhavam para a tecnologia mudou a nova escola mudou a nova sala de aula mudou uma série de tecnologias que existiam que muitos professores achavam que não seriam palpáveis estão sendo eu tinha críticas e mais críticas quanto a videoaula um monte de gente criticava a gente falava de videoaula nossa parecia que iam jogar pedra na gente hoje tem um monte de secretário diretor de escola ligando para mim e falando assim seu desgraçado parece que eu estou ouvindo você falar aqui na formação a videoaula vai entrar na vida dos nossos alunos dos nossos professores e os professores vão entrar com um ritmo muito bacana muito legal de que? de tirar dúvidas e um monte de professor ria que nada isso nunca vai acontecer o que que está acontecendo? é o que nós estamos vivendo vai voltar isso? vai desfazer? não vai muito pelo contrário nós vamos a partir de agora aperfeiçoar o novo tipo de congresso o novo tipo de formação continuada o novo tipo de curso uma nova forma de ensinar uma nova sala de aula e principalmente vamos ter uma nova escola diferente dos jesuítas que há quantos anos a gente carrega discute, discute, discute na academia que tem que acabar aquilo eu acho que agora chegou a hora chegou um novo nós vamos ter aí o antes da pandemia e o depois da pandemia na educação do Brasil e do mundo perfeito professor e você professora Israel o que que você tem pra dizer aí pra nós enquanto professores principalmente nessa questão da primeira infância né eu falo que a primeira infância ela é ali o pilar e nós enquanto professores nessa formação continuada o que que a gente precisa buscar nesse momento pra avançarmos em relação a esse contexto histórico que estamos vivendo né hoje mas independente disso como que será amanhã porque as relações da educação infantil elas não tem como separar o brinquedinho de um com o brinquedinho de outro e aí como é que vai ser haverá educação infantil esse ano a gente sabe que a gente não tem essas respostas ainda estamos avaliando aí o que a Organização Mundial da Saúde vem propondo pra todos e todas pra todas as secretarias do mundo geral de modo geral né mas como que nós enquanto profissionais principalmente da educação infantil nesse momento que a gente tem que buscar resgatar a infância como uma organização um pilar pra vida do sujeito como que isso eu enquanto professor enquanto educador posso buscar me aperfeiçoar o professor já falou de vários livros aí eu sempre brinco tem uma professora chamada talvez vocês conheçam o Vicente deve conhecer é uma senhorinha chamada Tereza Pena Firme conhece Vicente? É a Tereza ela fez uma fala pra nós uma vez no município no qual eu estava como diretora de ensino ela fez a seguinte fala enquanto nós professores estudamos planejamos durante duas horas pra trabalhar durante oito meses no ano oito, nove meses dependendo da rede uma escola de samba se prepara por dez meses com planejamento organização pra duas horas de espetáculo sendo que a nossa aula é um espetáculo diário mas não um espetáculo de faz de conta ou de fantasia que por muitas vezes a gente precisa buscar a fantasia né professora Israel mas nesse ir e vir nessa brincadeira que a professora Tereza Pena Firme fala e tem vários links aí da professora mencionando algumas coisas vários textos maravilhosos ela trabalha muito a questão da avaliação na educação como que nós educadores podemos planejar porque hoje a gente está fazendo o inverso o professor está planejando seis horas pra vinte minutinhos de atividade então nessa nessa composição do período que estou planejando aqui a que eu possa avaliar e o período que essa criança está lá do outro lado fazendo com o seu pai numa interação numa reorganização da sua rotina familiar como que nós professores podemos pensar na nossa formação continuada por agora pro futuro olha Adriana vamos pensar uma questão que é fundamental nesse processo nós queremos ou não uma criança protagonista queremos nós somos ou não ainda tarefeiros conteudistas na educação somos vamos pensar o seguinte parte do que nós estamos sofrendo hoje de certa forma evidencia como consequência ainda da nossa recente história na educação infantil os países que já se consolidaram e são referências na educação infantil tem aí 60 70 anos de trajetória o Brasil teve avanços fundamentais nas últimas décadas mas onde eu quero chegar com essa reflexão deixa eu citar um exemplo a LDB não permite a aula que não seja presencial na primeira infância ela não permite e hoje a gente está vivenciando um contexto como esse é fácil perceber que numa turma aonde o educador já de certa forma praticava uma pedagogia da escutatória que trabalhava com menos atividade dirigida o tempo todo que direcionava as atividades e permitia que a criança de certa forma vivenciasse as suas experiências ele se concentrasse mobilizasse a sua subjetividade para essa aprendizagem hoje sofre menos porque existe um ditado que diz assim aonde falta a imaginação tem que sobrar mágica e quando eu falo mágica eu falo em trabalho então se falta a perspectiva da autonomia da imaginação do lúdico se essa criança não tinha tempo para explorar isso de forma livre tendo como estímulo o direcionamento da professora e o ambiente e ela tinha uma dependência de a cada minuto estar sendo direcionada por uma atividade as consequências disso estão sendo sentidas agora e de forma eu acho que um pouco mais comprometedoras então quando digo assim as coisas vão voltar ao normal eu torço para que não volte nada ao normal eu torço para que esse momento nos dê a possibilidade de pensar um pouco mais sobre essa pedagogia da escuta da observação né numa pedagogia onde os educadores conversem menos entre si um pouco mais com as crianças escutem o que elas têm a revolutiva que ela nos dê até porque vamos pensar assim hoje a gente está lidando então com a questão online uma das grandes questões que bateu na porta de nós educadores e das famílias é que nós não temos autonomia nesse processo ou a gente o tempo todo dá atividade direciona muita coisa para passar aquele tempo para cumprir aquele período ou parece que está vago então assim nós parece que percebemos que nós o nosso uso das tecnologias não está acontecendo da forma correta e agora nós temos então que ressignificar esse processo a atividade remota o próprio nome já diz é diferente do ensino a distância onde há uma sistematização do processo e você tem que criar meios para que seja oferecido o saber e você consiga avaliar isso é fundamental você reconhecer o aspecto de avaliação por isso as atividades remotas elas vêm de uma perspectiva de auxiliar nesse momento que a gente está vivenciando mas acima de tudo é fundamental pensar que na ressignificação desse processo o que está em cena também é o quanto nós temos proporcionado às nossas crianças a oportunidade de desenvolver a autonomia né então se eu consigo dentro do meu grupo de crianças desde o início reconhecer que é importante que elas tenham tempo que esse tempo oportuno seja respeitado que essas singularidades essas particularidades sejam respeitadas que a rotina de uma cresce não seja uma rotina pela perspectiva do olhar do adulto que não seja um ambiente onde o adulto trabalha mas sim seja tudo em conformidade e estruturado para que a rotina da criança seja mais saudável eu acho que nós de certa forma teríamos um pouco menos de problemas como nós estamos enfrentando hoje é claro que nós estamos num processo de formação para isso alguns municípios já avançaram muitos mas outros não né eu dei uma aula ontem para o Maranhão por exemplo né usando a tecnologia e eles me confessaram o quanto por exemplo eles estão tendo dificuldade porque eles ainda tem uma perspectiva de preencher tantas horas de atividade dessas crianças em casa ou seja é o olhar é a mentalidade acerca do que é a infância do que é o trabalho pedagógico que precisa ser mudado então são educadores reféns de uma perspectiva criando essas crianças desenvolvendo essas crianças num ambiente ainda mais refém disso onde elas não podem por exemplo fazer aquilo que a base propõe que é de certa forma modificar o meio que elas vivem através dessa interação mínima então a minha torcida é que as coisas não voltem ao normal é que de certa forma a gente possa refletir depois desse momento o quanto é fundamental a gente desenvolver autonomia numa criança tudo aquilo que eu fizer por ela em termos de roubar dela a possibilidade dela desenvolver uma autonomia eu não estou contribuindo de certa forma estou prejudicando e hoje eu consigo ver em determinadas rotinas de algumas crianças que me mandam vídeos e me mandam relatos algumas conseguem se concentrar em algumas atividades por mais tempo porque se envolvem ludicamente naquelas atividades e tem outras que necessitam a cada cinco minutos estar sofrendo uma intervenção porque elas não estão acostumadas a isso elas não foram acostumadas a terem tempo o tempo delas não era respeitado tinha sempre alguém com uma atividade dirigida achando que se eu não estiver fazendo isso eu não estou nem trabalhando tinha professor que não se sentia trabalhando ao perceber que as crianças estavam livremente brincando e aí então por isso mudar o olhar vai ser fundamental eu acho que isso vai ser uma das grandes coisas que a gente pode colher nesse momento muito bacana professor eu estou muito feliz porque algumas perguntas que chegaram para nós e que eu compartilhei com vocês né Vicente a gente percebe que já foi até contemplada na fala dos professores que aqui estão compartilhando com a gente seus conhecimentos vai virando um guarda-chuva de ideias você vê que vai saindo dali um monte de contribuições e vão fechando algumas janelinhas de perguntas que se abrem isso é mágico entendeu por isso que o diálogo esse bate-papo ele cria uma riqueza que não tem valor não tem não dá para mensurar é uma pergunta que eu acho que não quer calar como a gente acabou de falar agora há pouco professor Israel vou voltar para ele tá Vicente já já é tranquilo é sobre essa questão da avaliação né como avaliar essas brincadeiras que você bem colocou é preciso uma mentalidade é preciso um contexto eu tenho conversado com os meus municípios parceiros aqueles que às vezes me ligam questionam a gente acaba criando afinidade por onde passou por onde permaneceu e também por outros que a gente acaba agregando agora aqui na região metropolitana de Curitiba uma das perguntas que me fazem sempre é quanto tempo que eu avalio uma brincadeira por exemplo eu sempre falo assim olha o professor na sala de aula ele tá com 20 15 crianças aqui no município de Araucari é em média isso a turma que eu tenho mais alunos é o quinto ano são 30 crianças pense bem o professor ele vai trabalhar uma atividade ele tá trabalhando com todo na sua rotina na sua na sua rotina na sua sequência didática digamos assim com aquelas 30 crianças e aí ele organiza toda a pedagogia faz lá a problematização entra no assunto faz questionamento e as crianças participando ao mesmo tempo isso não tá acontecendo como que você vai fazer isso dentro de um ambiente virtual no WhatsApp o que eu tenho sugerido é o que importa não é a quantidade de atividade mas a qualidade e o porquê porquê e para quem é aquela qual que é o objetivo daquela atividade porquê que você tá lançando aquele propósito aquele desafio pra aquela criança o que que essa criança vai levar consigo de questionamentos pra aquela sua vivência pra sua prática de vida o que que com aquilo a criança vai aprender e depois disso você tem que pensar que ao invés de você estar num período físico dentro de quatro paredes de uma sala de aula com 20, 30 crianças intermediando e mediano esse processo 10, 10 minutos com um 5 com o outro e o professor é um polvo né o professor tá ali depois tá lá aí tem que tomar cuidado com a polvo e aí o que que acontece você vai estar à distância por um ambiente diferenciado tendo que fazer esse mesmo movimento mas olhando a individualidade de cada um e aí como avaliar eu sempre tenho dito o professor ele é o dono da sua turma ele é o dono da sua realidade o Vicente faz uma atividade rápida ok a avaliação do Vicente de uma forma o Israel ele é um pouco mais minucioso ele é mais detalhista é a forma que eu vou ter que avaliar o ensaio e eu sempre tenho falado meus professores a gente já fazer isso dentro da sala de aula ou deveria fazer porque a gente não tem que avaliar todo mundo da mesma forma a gente tem todos os processos de avaliação que são pressupostos dentro de uma secretaria de uma professora de um professor então como que eu vou avaliar esse tempo e espaço essa questão está sendo muito latente como eu sou prata da casa então às vezes a minha fala não é a fala que eles querem ouvir então assim de um profissional da educação estudioso como vocês são o que a gente pode estar contribuindo para esse período como avaliar 15 minutos de uma atividade como se fosse de uma educadora infantil que é 8 horas diária que é o horário de trabalho do professor é uma coisa horário de sala de aula com a criança é outra coisa é outra diferença que a gente teve que estar ali pontuando dialogando sempre sabe professor então assim se você puder contextualizar sobre essa questão em específico da como avaliar a aprendizagem através dessas atividades lúdicas que nós estamos propondo durante essa pandemia principalmente na primeira infância uma questão acho que importante da gente lembrar é que assim na educação infantil todo o processo de avaliação ele não está na perspectiva de classificar desempenho ele está na perspectiva de proporcionar subsídio para o educador para compreender o desenvolvimento dessa criança e melhorar então pedagogicamente as atividades para que essa criança tenha garantido alguns direitos de aprendizagem e evolua nesse processo então o olhar atento no processo de avaliação da educação infantil eu ainda classificava como antes da pandemia a melhor forma de avaliação é a documentação porque a documentação permite ao pedagogo aperfeiçoar o olhar sobre o desenvolvimento dessa criança quando você se detém na observação para fazer essa documentação e aqui vou lembrar só em termos de recorte quando o Malaguz implementava a metodologia dele em Régio ele ensinava os professores a fotografar por quê? mesmo que naquela época não existissem os celulares um investimento fundamental que as creches que os nidos faziam na Itália era ter uma máquina fotográfica para pegar o ângulo correto para que você pudesse através desse refinamento do olhar enxergar também o desenvolvimento da criança enquanto ela executa uma atividade e essa atividade não pode obedecer alguns critérios que como dizia aí um fundamentador da sociologia da infância que é o Sarmiento ela não pode obedecer os critérios de uma criança produzida com um olhar moderno e utilitário que a vida tem então assim vou citar um exemplo eu tenho uma criança agitada e uma criança mais lenta e dou um pedaço de argila ou de massinha para cada uma dessas crianças brincar o resultado desse processo ou seja o que essa argila causa para essa criança agitada é diferente do que essa mesma argila provoca para uma criança que é mais lenta porque a subjetividade da criança ela é mobilizada enquanto ela executa uma tarefa então ou seja essa criança está por inteira envolvida naquela atividade e isso considera então todas as suas particularidades as suas singularidades então eu não posso estabelecer um objetivo X e avaliar agora a partir disso aí quem atingiu quem não atingiu quem fez como eu queria quem fez como eu não queria muito pelo contrário essa criança tem que ter o direito de ao manusear por exemplo esse objeto dar os desdobramentos que para ela naquele momento são importantes então uma vai picar em várias bolinhas uma vai fazer uma grande uma vai tentar fazer um boneco e isso é fundamental um dia eu acompanhando uma atividade onde as crianças estavam brincando uma caixa de areia né umas faziam castelinho outras faziam casinho outros pegavam enchiam um baldinho de areia botava e tinha uma que alisava essa areia ela só alisava e eu via a frustração da professora interferindo umas quatro cinco vezes para que ela pegasse um baldinho para que ela também fizesse um morrinho alguma coisa assim que pelo olhar da professora se ela não fizesse aquilo tinha algo errado e eu tentando argumentar com a pedagoga dizendo que naquele momento para ela alisar aquela superfície é o mais interessante e o mais importante se ela conseguir cumprir esse objetivo aqui é nisso que ela concentrou que ela canalizou a sua subjetividade para desenvolver uma relação com aquela areia naquele momento não pode ser algo único então assim a gente digamos que a gente grava um vídeo de uma atividade de pintura de desenho a gente envia isso para que a família execute com a criança os desdobramentos de ir são variados o que eu devo observar de certa forma é que se houve envolvimento até porque isso vai direcionar as minhas atividades que eu possa aperfeiçoar o meu olhar nisso e diante daquele envolvimento o desdobramento disso deve ser considerado se há um processo contínuo onde a criança está se desenvolvendo e isso é fundamental mais do que e aí vou dizer assim não é claro a realidade no município de Araucária e no Paraná mas existem lugares que os professores têm fetiche fetiche de achar que as crianças aprendem da mesma forma do mesmo jeito no mesmo tempo que se interessam da mesma forma por aquela atividade que vão se concentrar o mesmo tempo diante daquilo que lhe foi proposto e não é assim as coisas não são assim né então nesse momento apurar o olhar eu acho que vai nos proporcionar a oportunidade de tentar claro mesmo de forma hoje muito mais precária tentar documentar aquele acontecimento esses dias o Rio Grande do Sul está elaborando um documento onde pediu que nós relatássemos experiências que a gente tem vivenciado com as crianças nesse momento e eu relatei um momento onde tinham duas crianças numa família e elas estavam no momento de alimentação e comecei a relatar o momento em que uma tenta ajudar a outra que elas estavam aprendendo agora a manusear os palheres eram crianças pequenas e o quanto eu assisti aquela cena o quanto foi importante para mim como educador aprender observando elas né o feedback que elas me deu nenhum livro me daria né porque eu pude observar por exemplo a confirmação de uma teoria importante como a teoria de desenvolvimento humano de Vigós que viajei e assim por diante né então ter a coerência de nesse momento se despir de algumas coisas que aparentemente estavam prontas e apurar o olhar para descobrir coisas novas né eu acho que isso é importante deixa eu voltar aqui o áudio né que a gente fica aqui no modo é perfeito professor é aquilo que a gente falou esse bate-papo é para isso mesmo né professor Vicente é para colocar um pouquinho dessa ansiedade do professor da família de como trabalhar porque o nosso principal objetivo é atender a criança de forma eficiente que a gente consiga fazer com que essa criança tenha o mínimo de vínculo possível dentro de uma realidade contextualizada com um porquê e um paraquê né professor Israel sem ser atividades fragmentadas sem ter uma sequência lógica que o conteúdo seja algo que a criança tenha conhecimento ela busque aquilo que ela sabe eu estou falando um pouquinho até mais de conteúdo por conta também do ensino fundamental nós temos até o fundamental 2 na nossa rede geral cai mas em todo independente de qual etapa da educação básica que nós estamos falando é deixar claro que a educação ela tem um começo a criança ela precisa ter estímulos seja em qualquer etapa inclusive nós o professor Vicente me mandou uma frase eu vou ler aqui pra vocês de Paulo Freire né professor Vicente sem a curiosidade que me move que me inquieta que me insere na busca não aprendo e nem vou ensinar nunca né nem ensino então o nosso grande Paulo Freire falando aí sobre essa curiosidade se a gente não tiver curiosidade a gente não vai estar aqui junto se a gente não tiver curiosidade a gente não vai fazer uma coisa diferente se a gente não quiser buscar o diferente né nós não vamos conseguir avançar nunca então assim falar de professor falar de família falar de pandemia é falar que a gente também não sabe de algumas coisas né é ter a ciência e o principal mérito do ser humano que é saber identificar que a gente não sabe de tudo e eu acho que a humildade de saber que eu não sei de tudo é o principal pro momento como estamos vivendo os livros nossos né professor Israel os nossos teóricos não falavam de como trabalhar numa época de pandemia a didática seja de Libânio seja de qualquer dos nossos aí pais e mestres que nós estudamos durante o contexto da nossa graduação formação profissional vamos trazer o que é uma vivência como estamos vivendo e nós teremos que escrever essas vivências agora e que vivências queremos escrever desenvolver e apresentar essas que sejam mais possíveis seja de forma assim o melhor possível que seja atendendo a expectativa da família da criança e principalmente da sociedade né professor Vicente vamos caminhando para a nossa reta final nós já estamos a mais de uma hora e dez conversando aqui bem gostoso muito bacana vou destacar que essa essa live só foi possível através do nosso congresso brincar ali do instituto né e agradecer o professor Vicente de nos ter apresentado o professor Israel que é um profissional aí que tem se destacado muito na educação infantil tem escutado muito tem lido muito a respeito dos seus estudos e das suas buscas inquietações periódicas e diretas porque como eu acabei de falar se a gente sabe a gente não não deveria estar estudando tanto não deveria estar buscando tanto porque aquele que sabe busca né então assim eu queria que o professor Vicente colocasse um pouquinho para nós então para finalizar sobre essa questão do pós pandemia como é que vai ser essas formações o professor já falou um pouquinho sobre isso mas mais específico vamos ter congressos vamos ter vamos ter atividades em conjunto vamos nos socializarmos para o futuro como é que vai ser isso vamos 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 ter de uma forma diferente né Diana vamos ter de uma forma os cursos os eventos os congressos a partir de agora eles vão ter uma outra conotação a gente até falou um pouquinho sobre isso e existe um novo né um novo olhar uma nova forma até pegando o gancho na mensagem que eu mandei de Paulo Freire né para você eu sempre trabalhei uma disciplina na pós-graduação chamada a criatividade e o empreendedorismo na sala de aula e alguns educadores alguns professores falam mas como ser empreendedor na sala de aula é como ser criativo e hoje nós estamos exatamente vivendo esse momento nós os professores estão numa busca enorme por atividades por sites por desenhos por charges por filmes por videoaulas que possam que eles possam utilizar para poder fazer seus alunos aprenderem para fazer seus alunos despertarem então existe um novo tempo da formação continuada existe um novo tempo da sala de aula então os professores hoje eles tiveram que sentir na pele precisou sangrar para buscarem novas alternativas principalmente os professores do fundamental dois tá eu vou dar até essa dica para eles eu sei que o o Israel tá focando muito nessa educação infantil na alfabetização no fundamental um mas o fundamental dois o ensino médio que não é o contexto hoje da rede municipal de vocês mas esses professores precisaram sair das suas zonas de conforto e começar a buscar novas metodologias novas tecnologias novos referenciais eu estou vendo um monte de professor buscando o que que tem de legal nessa disciplina o que que tem de legal naquela o que que eu posso fazer o que que eu posso inovar o que que eu posso inventar o que que eu posso criar vou pegar uma ideia então hoje é por incrível que pareça isso está acontecendo e eu acho que exatamente essa criação essa mágica nova de novas pesquisas de nova descoberta é o que vai vir para a sala de aula pós pandemia nós vamos dar a sala de aula invertida que era uma dificuldade que era complexo que eu não conseguia fazer olha nós vamos voltar com projetos maravilhosos a partir de agora sabe por quê que o nosso aluno aprendeu o nosso aluno degustou isso sozinho e ele não pude fazer agora eles vão querer fazer em conjunto vão querer botar a mão na massa efetivamente né é as viagens os teatros os filmes os projetos quanta aula maravilhosa vai sair a partir de agora inclusive é tem um monte um monte aí de de youtubers que vão perder o lugar sabe por quê estão entrando novos tem um monte de professor que não sabia o talento que tinha não sabia o potencial que tinha e estão aí ó vai ter muita escola que vai perder professor sabe por quê porque vai ser descoberto por outra tem rede que vão ter professores mudando sabe por quê porque eles vão atrás desses novos talentos então olhando pelo lado da pandemia que trouxe tanta coisa complicada tanta coisa ruim enfim mas vamos tirar dessa pandemia o que está vindo de bom vamos tirar dessa pandemia a revolução que nós vamos ter agora na sala de aula no ensino essa nós pegamos a caixa chamado sala de aula escola e deu uma sacudida mudou nenhum professor vai voltar como era antes não tem como até porque o seu aluno veio diferente agora ele chega diferente o aluno da universidade o aluno da educação básica vai vir diferente e assim eu queria complementar um pouquinho que inclusive nós teremos uma família diferente aquela família que não ia na escola que não estava nem aí que largou para lá olha acendeu uma luzinha eu estou vendo um monte de pais preocupados eu estou vendo um monte de famílias antenadas com situações que antes não estavam eu estou vendo um monte de pais preocupados em tentar interagir de alguma forma alguns até impotentes pelo conhecimento por estarem muito tempo fora da escola aquela coisa mas eles estão tentando buscar e ajudar os filhos buscar novas alternativas então esse momento de formação continuada esse momento da nova escola de um novo modelo até educacional eu acho que a pandemia fez uma revolução mexeu aí um pouquinho tirou todo mundo aí na verdade mexeu na água do rio sabe ficou turva mexeu então tem muita gente se encontrando muita gente buscando claro que tem alguns que não estão nem aí tanto faz como tanto fez mas não é a maioria não é a grande maioria está buscando algo novo deu algo novo e eu acho eu acredito que nós teremos novos modelos de formação novos congressos novos professores novos youtubers novas aulas novas tecnologias novas metodologias eu acho que vai ficar muito mais gostoso ensinar e aprender muito bacana professor Vicente é uma grande satisfação mesmo e só retomando né que nas quartas e nas sextas-feiras as 16 e nas quartas e nos sábados as 16 horas através do canal do youtube do congresso brincar facebook né nós estamos aí estamos em três lugares nós estamos né no youtube o congresso brincar as redes sociais do congresso brincar estamos no instagram estamos no facebook e estamos no youtube as pessoas interagem mais com a gente pelo youtube e pelo facebook fica tudo gravado lá e Adriana se você me permite claro eu quero fazer um convite aqui e estou lançando em primeira mão pra vocês aqui tá eu estou recebendo tantos pedidos de pais tantos pedidos por isso que eu fico até até de certa forma com a responsabilidade hoje a gente sempre fez muita coisa pros professores né pros diretores gestores nós começamos a olhar pros pais de uma forma diferente e nós estamos criando um canal exclusivo para os pais tá bom e esse canal vai estar sendo inaugurado dia 15 de junho vai ser uma segunda feira então toda segunda feira às 20 horas numa nova rede no novo local chamado falando de filhos é na verdade um local para as famílias aonde eu vou ter dicas sugestões contribuições vídeos ferramentas tudo pra que você consiga entender o mundo dos filhos pra educar pra ajudar pra contribuir pra às vezes ensinar então eu gostaria de convidar toda a rede de Araucária pra poder seguir curtir essa nova rede lá é um programa que nós vamos fazer chamado falando de filhos e lá nós vamos ter um monte de ferramentas um monte de contribuições para as famílias e detalhe da creche até o ensino superior então vai ser um local inclusive fica o convite aí pra você estar conosco também nesse canal pra poder dar suas contribuições como mãe como secretária como gestora do que que a gente precisa tanto da parceria com as famílias aí na nossa educação e vai mudar as famílias vão voltar diferentes agora elas vão querer também informações elas vão querer estar mais perto elas precisam elas sentiram a necessidade de estar mais próxima então também foi um grande ganho pra nós essa participação da família hoje bacana professora eu também fico muito feliz com certeza poderei participar e compartilhar a gente sabe que estamos nos dando as mãos independente da distância porque estamos todos e todas pensando numa educação melhor pra um país melhor né agradeço novamente ao professor Vicente Falcão e vou passar ao professor Israel pra falar as suas contribuições finais aí em relação à educação infantil aos nossos educadores nesse momento aí suas considerações diante de tanto que você estudou diante de tanto que você contribuiu conosco professor primeiramente quero já também deixar um agradecimento é muito bom estar aqui com vocês e dizer assim primeiro que a minha expectativa é de que as coisas tomem um rumo onde aquilo que eu falei a princípio onde as famílias passem a valorizar a educação por isso é importante marcar o nosso espaço e que o professor colha os frutos disso que quando tudo isso aí passar que a sociedade dê um pouco mais de valor e respeite um pouco mais a nossa classe né um país que se fala muito em educação se fala muito investimento em educação mas sempre foi algo mais da boca para fora né e realmente quem faz a educação no Brasil somos nós que estamos aí na base de todo esse processo no executivo disso desde da secretária de educação a quem está lá no chão na sala de aula e eu espero que nesse reconhecimento venha também um avanço então justamente para que a gente possa atingir aquilo que a gente tanto almeja a cada dia que ter uma educação melhor de qualidade que possamos ser atendidos né enquanto classe educacional e deixo aqui então como última última reflexão a importância da gente estar atento às nossas crianças porque nós temos registrado alguns casos hoje e os professores têm sido protagonistas disso que são casos de abandono parental né então de uma forma ou de outra tem chegado informação aos professores né aos educadores que algumas crianças têm sofrido isso não é porque estão em casa às vezes com o pai ou com a mãe que estão sendo assistidas né isso é um problema grave e a minha fala é no sentido de orientação porque eu tenho recebido denúncias nesse sentido então se nós educadores né tivermos alguma informação nesse sentido é importante que a gente busque então a nossa coordenadora a nossa secretária para que sejam tomadas medidas junto aos órgãos ao conselho por exemplo para que quem está à margem desse processo não sofra de forma acentuada as consequências que a gente está vivenciando hoje e isso é fundamental eu digo isso porque eu faço parte de um grupo de pesquisa que é o NEPAP da PUC do Rio Grande do Sul a gente trabalha com processos inclusivos a gente tem visto quanto esse público que geralmente é um público mais anônimo tem sofrido as consequências disso mas isso não pega somente esse público né pega alguns lares com um pouco menos de estrutura emocional psicológica é importante que nós estejamos atentos a isso porque às vezes na vida de uma criança o professor ele tem uma função elementar como o olhar que qualifica esse processo de desenvolvimento e hoje elas não estão tendo essa proximidade mas eu acho que eu fico feliz com essa iniciativa da secretária de estar proporcionando esses momentos que são riquíssimos né porque todas essas reflexões que estão sendo feitas aqui vão contribuir com o nosso olhar nesse processo lembrando que nós não temos certeza do que vai acontecer agora né só citar uma informação aqui por exemplo o governador do meu estado de Santa Catarina publicou um decreto ontem aqui em Santa Catarina nós não temos nenhuma perspectiva antes do dia 2 de agosto que foi o decreto que publicou ontem né ou seja suspender o decreto vencia agora no dia 31 e o novo já prorroga para ou seja não há nenhuma perspectiva de atividades antes do dia 2 de agosto existem iniciativas no Brasil todo já para o retorno das aulas mas para vocês verem a complexidade existem já conversas no sentido de que não existirá possibilidade de voltar com o ensino presencial principalmente na educação infantil por exemplo antes de se ter uma vacina né então para a gente ver a amplitude das possibilidades podemos ter iniciativa de começar com algumas atividades como podemos estender esse prazo aí ainda a perder de vista então é importante a cada dia trabalhar na qualificação do que está acontecendo hoje né com vistas a quando a gente retornar de tudo isso aí a gente de certa forma sofrer o dano menor possível eu agradeço o professor Israel e de fato quando a gente comentou que poderia voltar 3 de agosto até brinquei né eu falava 3 de agosto porque a rede geral cárie a gente tinha essa peculiaridade por conta do período de férias do recesso escolar e aí de repente pegou todo mundo 3 de agosto falei meu Deus mas onde que foi falar meu 3 de agosto pra parar né e a gente sabe que os estudos comprovam que nas redes de países desenvolvidos países que a gente fala que são referência em saúde isso começou teve que voltar pra trás porque não tem como a educação infantil como nós comentávamos como é que eu vou deixar da criança brincar com o outro porque é da relação da troca do brinquedo da troca da atividade que ele acaba aprendendo essa convivência social o que é meu o que é meu o que é seu quando que eu posso dividir quando eu não posso dividir como que a gente vai separar brinquedos então essa consciência dos pais de que nós enquanto educadores estamos privilegiando nesse momento a saúde e a vida dessas crianças e dos nossos profissionais a minha rede por exemplo eu tenho professores de vários lugares de lugares aqui da região metropolitana você conhece bem que é aqui próximo né então Curitiba ela tem toda uma região metropolitana e que os meus professores por ser a rede de Orocar e concursar vem de vários municípios da região então assim nesse momento que a gente precisa ser protagonista enquanto professor isso é latente a nossa fala ficou muito presente nessa fala a identidade da educação enquanto pilar dessa sociedade que nós precisamos resgatar enquanto profissionais enquanto profissionais e educadores e pensar nessa educação como um contexto de vivência e que estamos aí com o pilar da sociedade sim e também pensar como que nós iremos atender toda essa especificidade que a pandemia está trazendo porque nós sabemos que os estudos dizem que as vacinas mais novas aí pioneiras que o tempo de produção dela demorou cinco anos então como a gente está falando de uma coisa que aconteceu aqui no Brasil no começo do ano na China em dezembro então como que nós vamos já falar que em menos de cinco anos a gente vai ter algo então tem alguns estudos minha irmã é bióloga está aqui no ambiente dela e ela fala Adriana meu professor do doutorado ele tem colocado se a gente se comportar bem é dois anos se não nos comportarmos bem serão quatro anos no mínimo até que tenhamos uma vacina bem como o professor Israel falou então assim eu queria agradecer mesmo vou falar para vocês que eu quero o número dois informação número dois que tem muitas muitas perguntas que foram feitas acabaram assim mais de 15 questões eu tinha aqui para fazer mas nós acabamos condensando isso dentro do nosso diálogo né e vou passar a palavra de novo para o professor Vicente porque ele vai dar um presente para a nossa rede de Araucária e para todo mundo que está ouvindo professor sinto muito sinto muito porque não vai ficar só aqui comigo não então assim ele quer dar um presente para os nossos profissionais aí um curso gratuito né então pode fazer sua fala olha só nós fizemos uma live há mais ou menos umas três semanas atrás que era um grande pedido dos professores como construir as videoaulas quais as ferramentas quais as técnicas né como é que eu gravo uma música como é que eu gravo uma história de ponta a ponta como é que eu devo gravar no quadro o que eu tenho que fazer como é que eu crio isso tudo existem técnicas existem ferramentas para isso tem uma série de regrinhas então nós gravamos uma live lá no Congresso Brincar é só o pessoal entrar no Congresso Brincar lá no YouTube está lá é do José Alessandro um parceirar o nosso um cara fantástico que ele na live ele ensina todas as técnicas todas as ferramentas que vocês precisam fazer para poder melhorar o que vocês estão fazendo hoje e ele dentro dessa live dentro dessa live em algum momento dessa live ele dar o curso para vocês de graça entendeu então é um curso inclusive para você aprender depois que você gravou como é que você manipula como é que você coloca texto como é que você pega uma tradução de libras e coloca ali como é que você troca o fundo como é que você bota musiquinha como é que você inclui um vídeo como é que você inclui enfim é tudo aquilo que a gente precisa hoje então eu gostaria de deixar esse presente para vocês e para para todo mundo que vai estar nos ouvindo aí que estiver ouvindo dessa live está lá nas redes sociais do congresso brincar então é só entrar no youtube procurar é uma das primeiras que nós tivemos lá que eu até mandei o link para a professora Adriana depois a sua equipe coloca aí também na telinha para a gente coloca no link lá de repente no final do vídeo da live não tem problema nenhum da descrição é um presente para todos que estão aí esse é o nosso objetivo agora de fazer uma educação diferente aproveitar e deixar nossa contribuição Adriana então a primeira pergunta sua poxa por que distribuir essas coisas de graça por que dar isso para os professores esse é o momento que a gente precisa aproveitar para fazer a revolução na sala de aula e vamos aproveitar todo mundo junto de mãos dadas agradecer o Israel pelo convite né Israel obrigado por estar presente conosco não só ele mas Adriana o que você precisar aí de outros profissionais é só falar comigo de outros assuntos de outros temas que terei o maior prazer de indicar para vocês aí e enfim eu acho que e detalhe não tem essa coisa nós estamos aqui para entregar mesmo é assim que se faz é assim que tem que pensar toma cuidado com isso aquela coisa toda e de uma forma muito rápida prática direta e é isso que o nosso professor precisa hoje também buscar esse tipo de conteúdo nas redes tem muita porcariada mas ele automaticamente vai selecionando o que é melhor quem ele vai seguir quem ele vai acompanhar quem vira referência para ele e esse é o nosso papel esse é o papel do Vicente Falcão esse é o papel do Instituto Conhecer nos sigam nos acompanhem meu Instagram é vicente.falcão também nas redes sociais tem o site lá palestrante vicentefalcão.com.br estou à disposição para ajudar e contribuir sempre contem comigo obrigada professor Vicente Israel tem aí também a rede social que você queira compartilhar conosco sim tem o site www.israelbonieck.com.br tem o Instagram Israel Boniek e também o Facebook lá vocês encontram meus livros encontram algumas publicações recentemente fiz uma publicação sobre 10 reflexões sobre educação infantil em tempos de pandemia vocês podem baixar fiquem à vontade é um prazer sempre compartilhe converse com as pessoas nas redes sociais é só buscar que vocês vão encontrar facilmente quero agradecer do fundo do meu coração a participação do Israel do professor Vicente das minhas meninas a Vlad e Simone que estão aqui fazendo toda essa questão da Libras aí fazendo a interpretação para nós e também dos meninos do TIC lá o Kleber e o Ricardo que estão ali a todo momento me monitorando me organizando me auxiliando e mais uma vez falar gratidão obrigado e para terminar para a gente se dar tchau eu vou fazer uma fala do Paulo Freire professor Vicente eu já tinha previsto uma fala dele mas eu penso que para fechar para amarrar tudo que a gente colocou e fazer um grande laço que dá aquele abraço eu digo para vocês parafraseando o Paulo Freire é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz até que num dado momento a tua fala seja a tua prática do nosso grande professor Paulo Freire um grande abraço acompanhe a gente nas redes sociais canal YouTube Educação Araucária fique com Deus e até a próxima e até a próxima